Agora, imagine só, cadeia pública de Biporã, fuga, rebelião, morte. E quando você acha que não pode piorar mais nada, que já teve de tudo, aí vem casos de coronavírus confirmados. O delegado acredita que a contaminação foi provocada justamente no motim, que gerou uma grande movimentação de pessoas na unidade prisional. A nossa equipe tem mais detalhes. A delegacia pública de Biporã vai restringir o atendimento após a confirmação do segundo caso de Covid. O primeiro caso foi diagnosticado na semana passada. Aqui na delegacia de Biporã, dois casos já foram confirmados por Covid-19. De acordo com o delegado, outros quatro funcionários estão sob suspeita e ainda aguardam pelos resultados dos exames. Vai alterar bastante que eu vou restringir o atendimento. Os atendimentos vão ficar limitados aos casos mais graves, como conforme a portaria do próprio delegado-geral, que dá autonomia para o chefe das unidades a partir do momento que perceber situações que põem em risco a saúde dos funcionários, ele já fazer uma restrição maior. Então, apenas os casos de homicídio, estupro, os casos de violência doméstica familiar contra a mulher e outros casos que têm uma gravidade maior, que vão ser dados atendimentos emergenciais. O restante dos casos a gente vai fazer logo em seguida, quando voltar à normalidade. O delegado acredita que a contaminação foi provocada por conta da rebelião, que gerou grande movimentação de pessoas. Durante esse período aqui tivemos uma movimentação intensa de pessoas no interior da delegacia, o que deve ter causado essa transmissão. A gente, grande parte dos funcionários já estão sendo testados, já foram feitos inclusive testes, para ver e durante essa semana aí ou na próxima, logo em seguida, dependendo do prazo, que não é nosso, né? O prazo que a gente fez junto ao DEPEN, esses testes, devem ter alguma novidade sobre dar positivo ou negativo os testes. É complicado, né? Quando a coisa acha que já está ruim, a pessoa piora ainda, né? Está preso, a pessoa quando está presa, ela já tem uma condenação. O que ela tem que ter é tentar tirar, né? Tentar tirar o tempo ali sem arrumar problema. Aí arrumaram o problema, mataram seis detentos lá na cadeia pública e agora a Covid se espalhou e pode acontecer mais mortes. Nós vamos continuar acompanhando esse caso.